E aí galera Beleza? Aqui é o KDeveloper com mais um vídeo de GTA 5 pra vocês Bom Vamos dar continuidade aqui As missões do Trevor Bom, a última missão a gente Roubou lá os aviões E agora a gente vai ver o que tem de próxima missão disponível Vamos aqui em informações Informações Missão Como assim não estou jogando nenhuma missão? Opa Bom Não tem nada Não tem nada Ah, tem alguma coisa aqui Bom, beleza Não tem nada Então vamos pegar aqui alguma coisa do mapa O que tem nesse H aqui? L ponto Tem alguma coisa pra gente fazer aqui? Vamos lá Vamos lá ver o que tem aqui Deixa eu dar um monte na TV aqui pra não dar eco Vamos Beleza Vamos lá Trevor Vamos ver o que o senhor vai aprontar hoje Vive aprontando pra caramba Pelo menos ele curte um rock'n'roll né Esse é bom Esse é bom Eu curto também Acabaram de chegar seus tubos de chassis O que é isso? O que é isso? Vamos ver O que é isso? Vamos ver Tá bom Não quero ver isso agora Chegou em meio, né? Foi em meio Remessa de peças grandes Acabaram de chegar Tubos de chassis Ou você pode turnar o seu carro com rodas Ah, tá Pra você turnar o carro Tá bom O cara tem um Nokia, vocês viram? É um Nokia Vamos lá Sai cachorro Passa pra cima Não deu E aí galera O que vocês estão achando Da série de GTA? Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando Aviões comprados em sites Ou o que você guarde dentro desse hangar Serão armazenados no telefone Tem captos comprados Ah, tá bom A gente tem alguma coisa aqui Tem o telefoninho aqui Não tem nada aqui Ah Pensando que tinha alguma coisa aqui Não tem nada pra comprar Vamos ver Vamos ver se a gente tem alguma missão Para cumprir O C de novo Tá habilitado Ah, tem mais coisa do chinês? Chinês de novo Vamos lá ver Se tem mais alguma coisa nova Chinese Drogadinho Chega de rock'n'roll Trevor Chega de rock'n'roll Trevor Drogadinho 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 Chega de rock'n'roll Chega de rock'n'roll Vamos lá fora e falar termos Drogadinho 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 Onde está a gravata dele Onde está se Piranha de rock'n'roll Onde está a gravata dele Cara É Que Quer Drogadinho A A Nosso Cheg a letra A A A A A Agora a gente pode transformar, transportar. A gente comprou um hangar, pô. É cara dele mesmo, maluco do jeito que ele é. É. Não, irmãos, eu ouço um pequeno velho me dizendo que eles têm um pouco de problema, pois um deles vai ter que ser tão curto, e se mover da escala do outro, porra vocês, e porra eles! Ah, essa música, porra! É o que eu estou procurando! É, eu tirei só o cepoizoto, seu louco! Ele tem um rock'n'roll de novo. Então vamos no rock'n'roll. Ai, caramba! Tô sentindo o cheiro de chacina, hein? Acho que o Trevor vai acabar com tudo, e com todos. Alguém chamando. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! Trevor! É o negócio! Esse idiota aberto era meu! É o negócio, cara! Você quer discutir? Nós estamos na farmácia. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos nós! Comece a gravar esses nomes em dois pontos! Estou no caminho para a sua casa, e você vê! Quanto de uma família metas que você ganhou quando eu estou terminando! Hummm! Vocês vão comprar muito caixão, hein? Estão ferrados! Todos eles estão em Red Hill, Biletro, Quais! Certeza que esse maluco vai acabar com todo mundo! Vamo lá. Vamo lá. Vamo chegando aqui na fazenda do doido. Até o ponto estratégico! Vamo lá. Na colina. Eu só falei com aquele maniaco Trevor. Ele está vindo. Ele está vindo ao labo de metas para proteger ele. Eu espero que ele não esteja através desses idiomas, mas nós sabemos que eles são idiomas. Vamos lá, vamos ver aqueles chineses. Oh, quantos irmãos você tem, você id, Rex. Eu não sei como eu vou fazer isso. Mas eu vou matar eles de você e eu vou torcer a sua cozinha. Vamos pegar esses daqui primeiro. Beleza. Dois já eram. Tem mais dois ali. Quem conseguiu dar um double kill? Vou pegar na cabeça. Ah, não. Tem mais um doido sendo correndo ali. Tem mais um doido sendo correndo. Tem mais dois ali. Beleza. Beleza... Andar de arma. Pegar uma que atira mais aqui. Vamos atrás desses doidos aqui. Que o bicho vai pegar agora. Nossa, já tô com pouco sangue. Eu estou vindo para você! Está terminado! Eu estou vindo para você! Eu estou vindo para você! Eu estou vindo para você! Vocês assustos! O que você quer? Os malditos malditos estão aqui! Vamos lá Trevor! Você não está tão nervoso! Por que? Tem que arrebentar os caras! Entrar por trás aqui! Não se você quer? Não se você quer! Desculpa! Eu estou vindo para você! Você está vindo para você! Tem que arrebentar o caras! Tem que arrebentar os caras! Atenção para você! E aí, quem vem? Cadê vocês, cara? Não tem porta aqui, não tem porta. Beleza. Mais um, já era. Cadê a volta? O cara ali, ó. Fica só esperto aqui. Vem aí, cara. Vem aí, cara. Você vai morrer nessa casa de cozinha? Bem, me engane se não é ele. Beleza. Vamo descer. No laboratório. Beleza. E aí? É ali um pra pegar o galão. Beleza. Vamos botar fogo nessa bagaça. Vem aí! Com licença. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Vem ali. de tudo isso daqui. É que vocês me mataram várias vezes. Agora eu vou me vingar. Essas caipiras. Vou botar fogo nesse negócio. Preciso ir para perto do meu carro já. Ficar esperto aqui. Vou botar fogo e já vou direto para o carro. Acabou? Acabou ou não acabou? Nossa, tá bugado. Tá bom. Até. É que vou me atar. É que vou te aprisionar e acalando para ele. Agora eu vou botar fogo, somente me apresentei. Não estou demorado, eu sou doce! Seandada, esse lucro é mais saudável. Você poderá me atender contra? Você poderá me atender contra? Eu tenho uma verdadeira viajar para cumprinso. Eu aproveito na volta. Curta, você que não quer caipira. Aqui, eu quero empurrado. Que empurra? Já era. Olha que jogo maluco. Eu já tava em cima da moto. Bora. A gente tem que... Aface da fazenda. Estou me afastando. Eu tenho que ir pra algum lugar específico, não. Opa. Onde que é a casa do Trevor? Deixa eu ver aqui. Trevor. Traz a casa do Trevor aqui. Vamos pra casa dele. Bora. O que a gente tem que fazer agora? Oh, Justin. Justin. Cadê? Vamos voltar para o mapa. O que é isso daqui? Dardos? Não. É, vamos para a casa do Trevor, que é para onde está indicando a próxima missão. Nossa, caramba. Essa motinha aqui é muito ruim de dirigir. Ela é muito, muito arisca. Bom, beleza. Destruímos o laboratório. Agora, os chineses só podem contar com a gente. Nossa senhora. Vai, caipira. Sai. Opa, passei direto. Nossa senhora. Estou dormindo. Ah, vou precisar do seu carro, que eu estou muito longe da minha casa. Nossa, os caras já saíram correndo. Isso é medo, cara. Isso é medo de mim? Sai do carro. Estamos em casa. Lardo Cilar. Hehehe. Sai daqui. Você não está nem escondido. Você tem isso? Eu estou tentando, Trevor. Eu estou tentando. Vamos lá, ok? Eu não vou te atirar. Eu estou tentando. Eu sei, eu sei. Oh. Eu pensei que você disse que não ia me atirar. Eu pensei que você disse que ia encontrar Michael Townley. Tem dois Michael Townleys morando na L.A. Uma é 83 e a outra é em Kindergarten. Ah, ele encontrou alguns Michaels, onde o Trevor pediu para ele procurar. Eu não sou um molestador, Trevor. Espere um antes de eu molestar você, ok? Agora, tem alguma coisa mais? Eu olhei o diretor do telefone. Eu encontrei um Michael Gisanka. A idade do mesmo, casado com dois filhos. O que é a sua espécie? O que é a sua espécie? Amanda? Amanda? Sim. Você é um genio, você moron. Vamos, vamos aqui. Vamos. Não você nunca me diz o que eu quero saber. Desculpe, Trevor. Rua, você pequeno chão. Sai daqui. Vamos para Los Santos. Vamos? Não você, eu e o Wade. O que é eu? Você é o CEO de Trevor Phillips Enterprises. Fique-nos um negócio para que nós possamos fazer um pouco de dinheiro. E fechar o meu mal. Vamos, Wade. Vamos lá. Eu estou conduzindo. Você pode me enxergar se eu me fico. Eu estou brincando. Você pode me enxergar. Vamos parar para o arroz? Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Que acabou ficando um pouco grande. E a gente já vai dar continuidade ao próximo episódio. Obrigado por assistirem. Não se esqueça de curtir a minha fanpage no Facebook. Facebook.com.br Me siga no Twitter. Twitter.com.br Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Para você receber as atualizações dos novos vídeos. Obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.